Mãe e avó, a dona Isabel já tem o presente preferido. Presença dos filhos. Mas nem só de carinho viverá a mamãe, hein? Claro que um agrado especial nessa data é muito bem-vindo. E olha que já tem gente de olho nisso, que é o comércio. Afinal, essa é a segunda melhor data do ano para as vendas. E já tem gente por aí com a estratégia na ponta da agulha. Nessa loja aqui, por exemplo, o estoque já está reforçado. E para chamar a atenção dos clientes, no crediário dá para começar a pagar o presente só em agosto. Comprando em até oito vezes, você tem 100 dias para estar pagando essa primeira parcela. Já é uma grande vantagem para essas pessoas que no momento agora não estão sem uma condição ou não tem como fazer. O crediário próprio nosso é uma excelente sugestão. Parece exagero, mas o empresário está esperto. Para aproveitar a data e lucrar mais, tem que ter estratégia. E esse ano, uma pesquisa realizada pela Ficomércio apontou que o Dia das Mães vai ser bastante lucrativo. Até 13% a mais que no ano passado. A data deve injetar 108 milhões de reais na economia do Estado. O valor do presente também subiu. A estimativa de valor para presentes aumentou. E isso passando de 129 reais para 135 reais. E isso que fez com que a receita estimada aumentasse em torno de 13%. Esse ano, a novidade da pesquisa foi a pretensão de gastos com a comemoração. Movimentação para supermercados, para o ramo alimentício também, de bebidas, cosméticos e de vestuário principalmente.